Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Vinícius do Seminário Teológico Maranata, administradora das páginas Meditoterapia, Neuroteologia e THD, Theological Doctor. Tudo bem? Estou de volta aqui, mais uma vez, nas nossas crônicas do desengrejamento para falar dos dons ministeriais que estão lá na Palavra de Deus, no capítulo 4 de Efésios, no versículo 11, e falando sobre Jesus, o versículo diz uma coisa muito interessante, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Pessoal, estou com esse texto aqui, que eu acho interessante, por vários motivos, porque as pessoas dizem aí haver cinco ministérios nesses versículos, enquanto, na verdade, pela estrutura da língua grega, só é possível enxergar quatro ministérios. E o título dessa mensagem pequena está aí, Uma Igreja Sem Mestres e Pastores Pela Metade. Importante a gente analisar o que está escrito em grego, para que a gente tenha uma ideia melhor do que se trata o texto e daquilo que Paulo está falando. Então, o contexto é sobre Jesus, você pode pegar o capítulo 4 para ler um pouquinho mais no início e um pouquinho depois desses versículos, mas a nossa pequena mensagem aqui, no versículo 11, quando fala, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, vamos lá no grego, e a gente para aqui no 11, seria interessante a gente dar uma olhada, afinal de contas, a gente encontra pastores dizendo que não são mestres, dizendo que não tem esse dom, e consideram aqui cinco dons como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e depois mestre, mas o texto grego não dá base para isso, olha só, que interessante. Cai autós, é doquem, e ele mesmo tem uma estrutura enfática no autós, ele mesmo é doquem, deu, repara, Olha que interessante, a estrutura que está em grego, o tusmen, tusde, está marcando quais são os termos colocados em paralelo. Então, olha só, tusmen, apostolos, depois vem o segundo dom, tusde, profetas, tusmen, euanguelistas, tusde, poimenes, caidascalos, um dom apenas, pastores e mestres. Então, ao contrário do que as pessoas dizem, não ocorre essa fragmentação, essa fratura do dom de pastor e mestre, pastor para um lado, mestre para o outro. Então, o que ocorre? Temos cada dia mais igrejas com menos mestres, e pastores que sobraram pela metade. Os mestres, de modo geral, foram, entre aspas, expulsos da igreja, não foram muito bem aceitos. O senso crítico despertado pelos mestres não é mais muito bem aceito na maioria esmagadora das igrejas. Com isso, o que a gente percebe com relação à igreja? De um modo geral, os líderes perderam a sua própria capacidade de ensino, não tendo mais essa estrutura de diálogo com aqueles que são, de fato, doutores da igreja. E, de um modo geral, a gente vê problemas aí na falta de formação teológica dos pastores. Inclusive, daqueles próprios que passam pelo seminário teológico, que não adquirem mentalidade acadêmica. Mas que seja, seja como for, a formação é para o ministério, muitos pastores não têm aí sequer uma formação para estar ali à frente, ministrando, pregando, e conhecendo o livro que ele mesmo professa acreditar. E que ele faz com que as pessoas sigam esse mesmo livro. Bem, eu vejo igrejas em que os pastores comentam que os membros não têm muita paixão pela escola dominical nem pelo ensino. Bem, a maioria das esmagadoras das igrejas que eu conheço já não tem mais um culto de ensino. E a escola dominical, que já desapareceu em muitos lugares, é desinteressante em muitos outros. O que ocorre com relação a isso? Muitas vezes o membro não deseja frequentar a escola dominical porque ela não vale a pena. Sejamos sinceros. Acordar cedo no domingo, cansado do trabalho, cansado da semana, para ouvir aquilo que não edifica. E, especialmente na falta da formação do pastor ou do professor de escola dominical, a escola dominical, que é uma escola bíblica dominical, se tornou, em muitos lugares, uma escola revística dominical. Em que o professor não faz nada mais do que comentar o ensino da revista. Mas sem a capacidade crítica de olhar para o texto bíblico e dele extrair algum ensino. Portanto, o que a gente vai ver é que, havendo uma escola dominical que não vale a pena, muitas pessoas, quando o horário da escola dominical é aquele tradicional de 9 às 10, ignoram esse horário e chegam às 10 para o culto da igreja. Afinal de contas, para que acordar mais cedo para não ouvir nada de interessante ou aquilo que não edifica. Agora, o que ocorre é que, na falta de mestres, se o dom é pastores e mestres, a gente vai ver pregações também, muitas vezes, desinteressantes. E muitas pessoas entram na igreja e dela saem sem se sentirem edificadas por aquela mensagem. E aí, é claro, é muito fácil dizer, você não pode sair da igreja. Você não pode sair da igreja, mas a igreja pode retirar Cristo dela. A mensagem do Apocalipse 3.20, eis que estou à porta e bato, quando Cristo fala isso, não é para o ímpio, é para a igreja. É uma igreja que colocou Cristo para fora, mas quer manter os membros dentro da igreja sem Cristo dentro dela. Daí, pregações desinteressantes, pregações sem vida, pregações sem espírito, a gente vai ver também pregações sem base, quando elas são, às vezes, interessantes, mas sem muita base bíblica, você entende? A gente tem muita sustância naquilo que é ensinado para as pessoas, e muitas vezes, um ensino apenas semanal, o que, na minha opinião, é até um pouco contraditório, mas é um ensino apenas semanal. Ou seja, a pessoa se fortalece no domingo para, no próximo domingo, ela voltar e ter mais uma mensagem para seguir mais uma semana sem a igreja. Uma espécie daqueles ensinos dos sete passos, ela ganha sete passos na igreja para andar esses sete passos, no próximo domingo, ela ganha mais cinco passos, e no outro domingo, mais dez passos, e no outro domingo, mais três passos, 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 jamais ensino, jamais uma coisa que vai ser guardada para a vida. Então, isso é muito pouco. O que ocorre é que a igreja recebe muito pouco dos seus líderes, muitas vezes líderes caros, numa época de crise, que não devolvem para a igreja aquilo que ela merece. Então, olha só, vamos lá. Voltando ao texto grego, cai ao tos, é doquem, e ele mesmo, Cristo, ao tos, é doquem, ele mesmo deu, tus men apostolos, uns para apóstolos, tus dé profetas, outros para profetas, tus men euanguelistas, uns para evangelistas, tus dé poemenas, cai didáscalos, e outros para pastores e mestres. Repara uma coisa interessante, para eu fechar no versículo 12, pros, ton, catartismon, ton, ragion, es ergon diaconias, es oicodomen, tu somatos, tu christo, o que o texto está falando para a gente aqui? pros, ton, catartismon, ton, ragion, há uma palavra interessantíssima aqui, que é catartismos, em grego, essa palavra é muito comum, embora ela apareça no Novo Testamento apenas uma vez, esse vocábulo, ele pode significar, dentro dos vários sentidos dele, equipar, então, o que que esses ministérios fazem com os santos? Eles equipam os servos de Deus, equipar, significa dar, por exemplo, aquilo que tanto falta para a igreja, como apologética, capacidade de defender a própria fé, e de fazer isso com mansidão, fazer isso de uma maneira bem feita, história da igreja, tão falha hoje em dia, as pessoas não conhecem a sua tradição histórica dentro da igreja, doutrina, não tem mais teologia sistemática, na maioria esmagadora das igrejas, por isso tantas heresias por aí, discipulado, e base bíblica de um modo geral, não há equipamento, porque as pessoas não têm ensino, e não havendo ensino, as pessoas estão desarmadas, despreparadas, para fazer aquilo para o qual elas foram chamadas, o que ocorre? A palavra catartismos, além de equipar, também vai significar restaurar, ajustar, pôr em ordem e reformar, a igreja hoje, mais do que nunca, precisa ser restaurada aquilo que ela era, ela precisa ser colocada em ordem, e acima de tudo, reformada, com tudo aquilo que a gente vê, em 2017, vamos fazer 500 anos de reforma protestante, estamos precisando urgentemente, de uma reforma na igreja, que coloque ela no seu estado original, essa palavra, é muito interessante, por um terceiro aspecto, catartismos, é uma palavra usada para indicar a correção de ossos partidos, quando um osso é quebrado, ele tem que ser restaurado, é necessário colocar um gesso nele, para que ele volte ao seu estado original, ao seu estado primitivo, e essa palavra, catartismos, ela tem esse sentido de uma igreja, ou de santos, de pessoas, de servos de Deus, que estão com seus ossos partidos, sem osso, não há estrutura do corpo, você me entende? e a igreja hoje, não tendo osso, não tem capacidade de movimentação, de musculatura, capacidade de fazer alguma coisa, o que é isso? A gente se encontra em um estado semelhante, a um vale de ossos secos, que foi o estado de Israel, de tanto seguir ensinos errados, dos seus próprios mestres, naquela época, ou na falta dos seus mestres, ou na falta de mestres verdadeiros, o que acontece? Precisamos urgentemente de catartismos, uma restauração dos ossos, para que a igreja possa ter condição novamente, de fazer aquilo, para o qual ela foi preparada, senão não há estrutura, e a igreja cai, como tem caído, como vários ministérios tem caído, que estão baseados em marketing, que estão baseados em empolgação, que estão baseados em idolatria dos seus próprios membros, que estão baseados em uma série de coisas, menos o ensino da própria palavra de Deus em si. Catartismos também vai indicar o aperfeiçoamento da obra. Então, o que é interessante, mais uma vez voltando ao grego, no versículo 12, pros ton, catartismon, ton ragion, para o aperfeiçoamento, o conceito dos ossos, dos santos, isso já vai indicar uma coisa interessante, ton ragion, os santos, dos santos, a obra de Deus pressupõe santidade, e santidade é uma das coisas que tem faltado mais na igreja, não há condições de termos ministérios de louvor, ministérios de palavra, todos em pecado, igrejas inteiras, perdidas num lamassal, violento, igrejas em adultério, líderes em adultério, tanta roubalheira financeira que existe por aí, não existe a possibilidade de uma obra de Deus verdadeira, sem santidade, pros ton, catartismon, ton ragion, para o aperfeiçoamento dos santos, não existe a obra de Deus sem santidade, e isso é um pressuposto claro para que aconteça aqui, e é interessante, para a gente fechar, tem uma coisa interessante do grego que diz, pros ton, catartismon, ton ragion, para o aperfeiçoamento dos santos, e tem duas estruturas indicando finalidade, ex, ergon diaconis, e ex, repare, depois que você restaura essa estrutura óssea da igreja, duas coisas vão acontecer, que esse é o paralelo que existe na língua grega, ex ergon diaconis, para o serviço, para o trabalho do serviço, e para a edificação do corpo de Cristo, então olha só, observado esse paralelo, há uma reconstituição, um aperfeiçoamento para o serviço, não para que as pessoas sejam servidas, há hoje líderes pregando, que eles venham a ser servidos, que eles venham a ser tratados com dignidade, que eles venham a ser respeitados, que eles venham a ser exaltados pela sua própria comunidade, enquanto o aperfeiçoamento ocorre, ergon diaconis, para o trabalho do serviço, e não apenas ofícios eclesiásticos, mas acima de tudo, para a formação de um caráter de servo, existe uma diferença, em que está acontecendo na igreja, entre as pessoas quererem cargo, para dizer, eu sou superintendente do ministério tal, versus querer o encargo, o desejo de trabalhar em alguma coisa, muitas pessoas estão querendo um reconhecimento humano, dos cargos, dos títulos, uma espécie de uma maçonaria cristã, quanto mais títulos, melhor, como o direito é muito contaminado por isso, o excelentíssimo senhor, o senhor doutor, da meritíssima vara do direito, título em cima de título, pouco conteúdo, você entende? Existe uma diferença muito grande, entre ser servo, e aparentar ser servo, desejar aparecer, para que as pessoas olhem para você, e você ganhe, esse reconhecimento visual, e fechando o versículo, para a edificação do corpo do ungido, do Messias, de Cristo, o que ocorre, o ecodomeno, mais uma vez, a metáfora da construção, mais uma vez, a alegoria da edificação da igreja, uma pedra sobre outra pedra, uma pedra sobre outra, a gente não repara, a gente muitas vezes é pedra, para outras pessoas, e se a gente sair como pedra, outras pedras caem, acima de tudo, a base da igreja, é Jesus Cristo, e por isso ela se encontra de pé, ainda hoje, mas há muitas pedras, caindo por aí, e outras, caindo cada vez mais, por conta da influência, dos seus líderes, olhar para um líder, olhar para uma igreja, para a grandeza, de uma certa denominação, tem sido motivo de queda, para muitas pessoas, ou a gente volta, para a edificação, da base, da pedra, da pedra fundamental que é Cristo, ou a gente vai continuar caindo, em virtude da queda de outros líderes, mas a restauração dos ministérios, ela tem a ver com a restauração, do próprio corpo de Cristo, enquanto edifício, que cresce, para poder tirar o mundo, dessa podridão, em que ele está, agora a igreja não pode ser, tão podre quanto o mundo, porque a edificação é, é Stonagion, para os santos, ou melhor falando, quando diz o texto grego, ela diz, catartismon tonagion, melhor falando, ela diz, para o concerto dos ossos, dos santos, tudo bem, sem haver uma igreja, que de fato, tenha proximidade com Deus, não vai haver obra de Deus, não vai haver serviço verdadeiro, não vai haver edificação, é urgente, que a gente restaure, os ministérios, é urgente, e eu falando especificamente, sobre o ministério de mestre, que a igreja, deseje, ter mestres, que a igreja não se reduza, a achar que pregação, é a única coisa, que um pastor, pode fazer na igreja, você tem um pastor, ele tem a obrigação, você tem um mestre, e se ele não é mestre, ele tem a obrigação, de se consertar, porque ele não está exercendo, o chamado que Deus fez, para ele, ele está sendo, um pastor pela metade, ele está cumprindo, metade, da missão, para o qual, Deus, o chamou, e por isso a igreja, tem que ser mais ativa, a igreja pagadíssimo, a igreja está pagando oferta, a igreja contribui, a igreja faz campanha, que o pastor tenha teologia, que o pastor tenha estudo, que o pastor possa estudar, se especializar, e levando uma vida santa, com o estudo, voltar a edificar a sua igreja, que a igreja valorize, aqueles que estudam, é muito fácil, simplesmente você falar, se a maflona é soberbo, porque, porque ele estudou muito, meus amigos, estudar é caro, custa dinheiro, custa tempo, custa uma série de coisas, eu estou aqui de madrugada, pregando para vocês, meia noite e quinze, isso está me custando, tempo, valorize o ministério de mestre, valorize, antes que você não tenha osso, antes que você caia, antes que a sua igreja, caia junto com você, amém, que Deus te abençoe, fique na paz, e até a viaja, é que você está caindo, você está caindo, é que você está caindo, o cheato,